Salve rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Oleite, sou um dos donos aqui da New D-Man, como você tá cansado de saber, esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre camisas Hanley, cara, tudo que você precisa saber, como vestir, como combinar, fechado? Vai lá! Antes que a gente comece a entrar no assunto da camisa Hanley, que explica as variações e como combinar, cara, eu já peço pra vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo e ativem o sininho ali, pra você não perder nenhum vídeo que a gente poste, fechado? E também, acessar o nosso site lá, dadalapozinho.com.br e também acessar o nosso Instagram, tanto o meu pessoal como o da empresa. Vamos parar de enrolação pra assistir pelas belas dicas aí da camisa Hanley. Vamos começar falando o que é uma camisa Hanley, cara, não sei se você conhece, se você não conhece, mas basicamente a camisa Hanley é uma camisa bem legal, com um tipo de tecido normalmente um pouquinho mais fino, e ela tem a característica principal de ter botões até mais ou menos a metade do seu peito, cara. E também, tradicionalmente, ela é uma manga 3 quartos. Você também acha ela com manga longa inteira e também acha ela com uma manga mais curta, cara. Também, tradicionalmente, ali, a camisa Hanley, ela é bastante usada com o ombro com uma cor diferente do resto da camisa. Então, por exemplo, é uma camisa branca com só essa parte aqui do ombro, por exemplo, vermelho, azul, preta, não importa muito. Então, ela tem mais ou menos essas características. Claro, como eu falei, tem algumas variações, mas a tradicional zona mesmo é essa. Um tecido um pouco mais fino, os botões sempre tem que ter até a metade do peito, e aí essas variações de, às vezes, a manga ter uma cor diferente, ela poder ser 3 quartos inteira ou curta, fechado? Vamos partir agora pra parte principal desse vídeo, que é como você pode combinar ou como usar uma camisa Hanley no dia a dia, cara. Como você pode compor ali com as suas outras roupas. E, basicamente, tem dois estilos que a camisa Hanley consegue entrar perfeitamente. O primeiro deles é você usar a camisa Hanley em uma combinação um pouco mais formal ou um pouco mais esporte fino, cara. Porque ela, basicamente, entraria como aquela peça que ela é mais comportada, só que bastante moderna. Então, você consegue usá-la, por exemplo, com uma calça de afaiataria e dessa mesclada com a modernidade da camisa Hanley. Ou você pode usar ela com calça jeans mesmo, a camisa Hanley, você coloca algum tipo de blazer. Então, você consegue fazer uma pegada um pouco mais formal, só que sem ter aquelas peças muito clássicas. Você consegue se diferenciar, ter um pouco mais de atitude, quebrando um pouco da formalidade dessas peças, com uma camisa Hanley que, apesar de certinha, né, de corretinha, ela é muito moderna e muito bonita e muito diferente também. Então, você consegue usar tranquilamente pra esse estilo mais formal, mais esporte fino. E a segunda combinação que você pode utilizar com a camisa Hanley seria, como eu digo aqui, uma brincadeira de como se fosse um cowboy moderno, que todo mundo gosta de usar bastante, que é você usar a camisa Hanley, aquela mais simplona mesmo, até com alguns botões um pouco mais abertos. E aí, você combina com uma calça jeans, aí pode usar calça jeans com uma lavagem mais tradicional ou um pouquinho mais escura. Algumas vezes, algum destroyed, né, alguns rasguinhos nela e você utilizar junto com uma bota, cara. As botas estão muito em alta ultimamente, tem botas muito bonitas que você consegue utilizar, botas bem modernas, não é aquelas botinas, são botas bem modernas que você consegue utilizar e junto com a camisa Hanley, você também faz um estilo muito moderno, né, fica muito bonito, só que é um moderno um pouco mais comportado. Por isso que a gente chama de um cowboy moderno, porque normalmente a galera que quer se vestir um pouquinho melhor ali da galera do interior, acaba colocando uma camisa Hanley, ao invés da camisa tradicional, mais grossa, de botão mesmo, pra ficar um pouco diferente, cara. Claro, que você consegue também usar a camisa Hanley em alguns outros estilos, como eu falei, ela é bastante moderna, ela acaba encaixando em diversos estilos. E aí vai depender muito de qual peça que você vai estar utilizando junto com ela. Então você consegue usar, como eu falei, com calça jeans mesmo, só que aí você pode trocar, ao invés da bota, colocar um tênis um pouquinho mais moderno, pode dar uma casualidade um pouco maior, e você até consegue utilizá-la com bermuda. Só não recomendo muito que você use com bermudas de moletom, então tenta usar ela com bermuda ou jeans ou de sarja pra ficar um pouquinho melhor, cara. Então você consegue também trazer um pouquinho mais de casualidade pra ela mesmo, lá sendo uma peça mais certinha, justamente pra ela ser muito moderna. E por último, aqui nesse vídeo, eu quero falar pra vocês umas dicas aí, alguns adendos bem legais sobre a camisa Hanley. O primeiro deles é em relação aos botões, cara. Se você vai fazer essa pegada um pouquinho mais esporte fino, um pouquinho mais formal, você tem que utilizar os botões quase sempre fechados, e no máximo ali um botãozinho só aberto, caso os botões forem muito aqui acima do seu pescoço, ficarem muito apertados, você só desabotou umzinho pra dar uma tranquilidade no seu pescoço, não ficar super apertado. Se você for usar ela em outras pegadas, como eu falei nesse cowboy mais moderno com a botina, ou com algum estilo um pouco mais casual, aí permite que você deixe ela um pouquinho mais aberta, cara. A única dica que eu dou é não abrir todos os botões, porque tradicionalmente, como eu falei, ela tem um tecido um pouquinho mais fino. E por isso, se você usar os botões muito abertos, ela vai acabar ficando meio desbeiçada, porque ela não vai ter... o tecido dela não é grosso pra manter ali o corte dela só um pouquinho aberto, ela vai soltar toda e vai abrir muito o seu peito, cara. Uma dica legal também sobre a camisa Hanley, a gente até comentou em alguns vídeos anteriores que eu falei sobre como disfarçar o pescoço muito achatado. O legal da camisa Hanley, se você tiver esse tipo de pescoço que é um pouquinho mais achatado, se você abrir os botões e mostrar um pouquinho mais de pele, você vai acabar alongando um pouquinho mais ele, e vai acabar fazendo com que o seu pescoço fique com a sensação de um pouquinho mais comprido e não tanto achatado, se você tem esse problema. Então isso também é bem legal. Aqui uma dica principal que eu falei, não desabotua todos os botões, se for uma coisa mais casual, mas pode desabotuar, e se for um estilo mais esporte fino, mais formal, aí tenta não desabotuar nenhum ou só umzinho caso a camisa for muito longa. Uma segunda dica, um segundo adendo que eu tenho pra vocês é sobre o caimento. Normalmente a camisa Hanley, ela tem a barra um pouquinho mais comprida do que uma camisa normal. Ela não é uma camisa long fit, que ela fica bem mais comprida ali na sua cintura, mas ela é um pouquinho, levemente um pouco mais comprida do que uma camisa normal. E também ela é um pouco mais justa aqui no Torx, ela fica bem justinha, bem certinha. Então tenta não comprar camisas muito largas, vão ficar um pouco quadradas e nem muito curtas, porque ela tem um caimento um pouquinho melhor, um pouquinho mais comprido do que as camisas tradicionais. Rapaziada, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pegado muitas dicas legais aqui sobre a camisa Hanley. Comenta aí pra mim se você tem uma camisa Hanley, se você não tem, se você vai comprar, se você não vai comprar, se o seu estilo é entre a camisa Hanley ou não, cara. Como eu também sempre falo, siga a gente nas nossas redes sociais, tantas minhas como na empresa, e também acesse nosso site pra conhecer os maiores produtos masculinos do mercado. Ah, tem cosméticos pra barba, pra cabelo, pra tatuagem, tem bermudinhas de praia, tem mesa de canota, muita coisa bem legal, vale a pena você dar uma olhadinha lá. Também, como eu sempre falo, a gente tá presente nas plataformas de podcast. A gente tá no Spotify, no Deezer, no Google, qualquer plataforma que você gostar de ouvir os teus áudios, a gente vai tá lá, cara. Então, esse vídeo e todos os outros vão em formato de áudio pra lá, inclusive o nosso podcast que a gente faz toda terça-feira, às 8h30 da noite. Então, se você nunca viu, vai lá, assista os anteriores, vê se você gosta, se você não gosta. Se você gostar, cara, vai lá terça-feira, 8h30 da noite, acessa e prestigia a gente, conversa com a gente lá, a gente responde dúvidas ao vivo no chat, é bem interessante. Cada dia tem um tema principal que a gente também dá algumas dicas, faz análise de estilos também de pessoas famosas. Então, a gente vai tirar coisas bem legais de lá, fechado? Foi isso, rapaziada. Valeu!